O debate está em torno desta complexidade que envolve questões filosóficas, questões de método, questões teóricas e questões técnicas e práticas. Cada um de nós provavelmente tem uma noção formada ou um pré-conceito estabelecido sobre a formação, ou aqueles que pesquisam mais diretamente a formação, então, têm um conceito do qual partem e desenvolvem uma resposta às práticas do ponto de vista teórico. Dito isto, então, vamos estabelecer algumas questões em comum, eu vou dizê-las, se vocês estiverem de acordo, nós seguimos, senão nós estabelecemos uma estratégia. Por exemplo, o debate tem como ponto de partida a questão inicial que nós levantamos. Se vocês considerarem que ela está adequadamente posta, então o debate continua a partir da questão posta. Se avaliarem que ela não está bem posta, então significa que você faz a intervenção e redireciona a questão a partir da compreensão que cada um de nós tem. A questão central aqui é discutir justamente como é que ficam as diretrizes para licenciaturas, considerando uma legislação e uma política pública que parte de uma ideia, o que eu chamo de uma falsa premissa, de que basta notório saber para ser professor. Isso é bastante polêmico, então o nosso trabalho aqui não é de equacionar a polêmica, é talvez dar ênfase à polêmica, para de, por um lado, classificar a falsidade da premissa proposta, especialmente considerando que o nosso esforço nos últimos anos tem sido pela exigência de uma formação qualificada científica do professor. E esta proposta desqualifica esse esforço histórico da área de ensino, da área de educação e de todos aqueles que defendem um professor qualificado nos moldes de uma formação científica adequada. Então eu coloco a questão. A princípio nós pensamos em deixar livre o tempo. Cada um se manifesta, as meninas nos ajudam, anotando a sequência da inscrição, então você levanta a mão, elas vão até o lugar onde você está, anotam o nome e isso fica numa sequência. E a gente então vai passando a palavra nessa sequência. Então o meu trabalho, esse inicial, de introduzir a questão e depois então ficar nesse controle, nesse acompanhamento. Tecnicamente nós vamos então até as 20 horas. Tentando não passar desse tempo, porque tem uma programação posterior ainda, quem tem a festa, tem o baile, tem uma sequência, uma ótima sequência. Então quer dizer, nós vamos até esse horário e vamos fazer o esforço para encerrar as 20 horas. Então, o que eu peço é que a gente seja razoável, considerando o número de pessoas que vão se inscrever para falar, no tempo que você usa para usar esse tempo e deixar a palavra para o colega falar. Então, é um debate aberto, de natureza socrática, onde o meu objetivo não é controlar nem o conteúdo e, se necessário, talvez o tempo da fala. Então a gente pede que seja razoável. Se vocês acharem que estamos muito, a gente pode estabelecer um tempo. Então eu pergunto se acham melhor estabelecermos um tempo ou se nós deixamos à vontade. Cinco minutos? Três? É, não sei. Três eu acho pouco, mas depender de... Porque o debate se constitui de possibilidade de você dizer o que está pensando e de você também dar continuidade à própria pergunta. Bom, vamos pedir então que a gente fique entre três a cinco minutos, acatando a sugestão. Se passar muito, aí eu sou obrigado a cumprir com o meu papel de pedir que encerre em um minuto. Essas coisas, sim. Pedindo que a gente faça o esforço para evitar que eu me coloque, que você me coloque nessa condição de constrangimento e tem que dizer que você tem que parar de falar, que isso é horrível. Então, eu leio a questão, vocês já devem ter lido, está aí na página 31 do manual, que é o primeiro da página. Questão inicial. Então é uma questão inicial de fato. Considerando a falsa premissa de que basta um tipo de saber específico, descolado do saber científico, metódico e rigoroso, prescindindo dos saberes pedagógicos do conteúdo, dos saberes das ciências da educação e das teorias científicas e pedagógicas do ensino-aprendizagem de ciências, que professor se pretende formar nas licenciaturas para educação em ciências em tempos de notório saber, flexibilidade camuflada, liberdade descartada de responsabilidade, ensino integral e exclusão integral. Esta é a pergunta, está aberto o debate. Se alguém já se inscreveu, passamos a palavra. Se não, eu comento. Talvez não fique claro, ao final, o ensino integral e a exclusão integral. é que quando, diante de 60 mil escolas, o governo propõe-se, numa política, fazer escolas de tempo integral para menos do que 2 mil dessas escolas no país inteiro, significa, então, que o ensino integral, ou de tempo integral, ele mantém excluída a maioria da população brasileira de uma escola em tempo integral. Só para explicar o sentido que está posto no final da questão. A outra questão que está no meio, então, enquanto vocês vão se organizando, é possível que tenhamos um professor atuando baseado exclusivamente na definição de um notório saber, e os saberes científicos, pedagógicos, do conteúdo, das ciências, da educação, como ficam numa proposta onde basta decretar qual é o notório saber, para que alguém exerça o exercício profissional da docência. A palavra está com vocês. Sim, a ideia é que, assim, a pergunta inicial é esta. Você pode propor outras perguntas, pode fazer uma intervenção, porque a ideia não é que a gente responda a esta pergunta, é que cada um de nós se situe, e forme uma opinião ou tenha um conceito que nos permita pensar esta condição em que nós estamos. Então, desde que a senhora não queira que eu responda a sua pergunta, então, tudo bem, porque agora... Mas, sim, fica à vontade. É, não, eu não tenho a ideia de que você responda, mas se você quiser responder também, até porque é um debate, vou colocar uma inquietação minha, que talvez seja só minha, mas... Eu tenho sentimentos múltiplos em relação ao notório saber, desde a rejeição absoluta, até momentos em que eu penso, será que devemos rejeitá-lo tão absolutamente? Será que não há casos em que isso se aplique? Mas eu vou ser mais direta para não acharem que eu estou defendendo que o professor não precisa ter formação. Em escolas técnicas, se eu vou ensinar um ofício de carpintaria, por exemplo, talvez o notório saber tenha o seu lugar colocado. Para ensinar física, química, biologia, história e geografia, eu já acho muito perigosa a ideia do notório saber. Mas a minha inquietação agora, que eu trago neste momento, é pensando no Ensino Fundamental II, de maneira mais específica. Será que a gente já não está lidando com o notório saber quando a gente assume que grande parte das turmas do Ensino Fundamental II tem como professor alguém formado em biologia? Não estou colocando aqui em discussão a formação do biólogo, mas eu estou colocando aqui em discussão o que a gente pensa em ciências quando a gente fala no Fundamental II. Qual o papel da física e da química, ou das geossciências, ou da astronomia, no ensino de ciências, no Fundamental II? Há algumas poucas iniciativas, e aí eu me lembro bem do curso da IACH, da USP Leste, que forma o licenciando em ciências para trabalhar, ou para atuar no Fundamental II. Mas, sendo mais objetiva, será que a gente também já não assumiu um determinado notório saber quando a gente entende que o professor de biologia é aquele que está apto a lecionar ciências no Ensino Fundamental II? Vou pedir que as pessoas, por gentileza, se identifiquem, porque aí as pessoas também veem quem está falando. Boa noite. Meu nome é Mayara Melo, sou professora do Instituto Federal Goiano e aluna do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília. Sobre o que a professora falou, eu estava inquieta com isso, porque atualmente, nos institutos federais, a gente atua principalmente no âmbito do ensino médio integrado à educação profissional. E, quando a gente fala sobre isso, a gente tem a busca por um ensino integrado numa disciplina do âmbito profissional com as disciplinas de conhecimento científico. Os professores das disciplinas do âmbito profissional não têm nenhuma formação, normalmente, em licenciaturas. E eles lecionam e atuam na educação básica, sem nenhuma pós-graduação, normalmente, na área. Isso não é exigido. E não é necessário ter licenciatura na área, por exemplo, de agronomia, para poder ser professor em um curso técnico em agronomia. Então, de fato, ele tem uma formação no âmbito científico, mas ele não tem uma formação como docente. E, em cima disso, é um comentário. Então, eu acredito que, de fato, o notório saber já existe, quando você entende que a profissão docente exige saberes específicos da nossa área e que esses profissionais não têm. Então, para mim, isso, de fato, já é praxe. E é esse o argumento que é composto quando eles falam da questão do notório saber, que a gente sabe que, de fato, não é isso que vai acontecer. Isso acaba se institucionalizando para várias áreas. E uma outra coisa que eu queria colocar foi justamente o que o professor colocou aqui no final, quando ele fala da questão do ensino integral e da exclusão integral. Porque, quando você pensa que as pessoas trabalham, muitos estudantes de ensino médio, principalmente, precisam trabalhar para poder ajudar nas questões de casa, a população de baixa renda acaba... Você, de fato, não está tirando essas pessoas da escola ao invés de possibilitar melhores condições que elas possam atuar? Nos institutos, por exemplo, muitas vezes alguns não têm refeitório. esse estudante que... O aluno não ganha lanche ao ir para a escola. Então, será que a gente não está possibilitando ainda uma maior exclusão desses alunos para os quais essas instituições surgem, para que eles entrem, abranjam? Então, o que eu tenho notado é que a gente tem aumentado cada vez mais. A gente busca que haja uma maior inclusão dessas pessoas, mas o sistema acaba favorecendo que elas sejam cada vez mais excluídas. Então, era só isso. Meu nome é André, sou da UESC, e vou complementar um pouco do que a Lúcia falou. Já me deixo claro também que sou... Não sei se eu radicalmente contra o Notório Saber, mas eu me levo sempre a ser contra esse tipo de ideia. Mas eu acho que a gente já tem isso meio que institucionalizado em vários departamentos, a gente vê isso aqui. Tem gente que entra na faculdade só com perfil de pesquisador e vai dar aula assim mesmo. Então, tem um pouco disso já dentro da universidade. Mas o problema é quando, de cima para baixo, o governo quer que a gente institua pessoas dentro das escolas que realmente não tenham o menor conhecimento. E isso é um problema, porque as pessoas que realmente conseguem fazer... Eu sei que tem lugares que são muito longe, que precisam de pessoas, que não tem professor que consegue chegar. A gente sabe que tem situações e situações, tem Brasis e Brasis. Mas o problema é quando você está querendo tampar um buraco que deveria ser preenchido com professores competentes, com essas pessoas do Notório Saber. Essa é a minha preocupação maior. Desculpe, depois ele volta para lá. Boa noite. Eu sou Roger Magalhães, sou estudante da USP, faço doutorado em ensino de ciências na USP. E assim, quando a gente discute algo relacionado ao conceito de Notório Saber, eu fico com um turbilhão de concepções, de pensamentos sobre o que é a noção do Notório Saber. O que se pensa sobre o Notório Saber e quais são os aspectos teóricos e epistemológicos que as pessoas que defendem o Notório Saber possuem. E aí, para ser mais específico, eu fiz algumas observações aqui. Por exemplo, seria interessante a gente começar o debate também discutindo os aspectos teóricos e epistemológicos da tese que defende o Notório Saber nas escolas. Em que sentido? O Notório Saber serve apenas para a validação de que existe uma falta de profissionais com formação adequada para estar exercendo a docência. e se sim, a gente parte do pressuposto de que o Notório Saber só serve para dizer que realmente é um tipo de tapa-buraco. Então, assim, eu fico me perguntando se essa noção que eu tenho de Notório Saber é muito aproximada ao senso comum ou se existe uma fundamentação teórica de alguém que defenda esse descalabro. Então é isso. Eu pedi para me escrever para justamente tentar colocar a questão no seguinte sentido. A expressão, o conceito Notório Saber dentro das universidades brasileiras e fora do Brasil tem uma estrutura, tem uma forma de dizer quem tem Notório Saber. Então, quem se acha com Notório Saber pede que a universidade o declare como Notório Saber. Isso equivale não a um título de doutor honoris causas, mas é mais ou menos o mesmo processo e ele tem que ser aprovado pelos conselhos universitários, geralmente. Então a pessoa reúne uma documentação que demonstre que ele tem um saber que lhe é notório, que é reconhecido por uma comunidade. e então a universidade por esse reconhecimento daquela comunidade diz esse sujeito tem Notório Saber e lhe dá um diploma de Notório Saber. Inclusive, a universidade pode contratá-lo como professor com base neste decreto ou neste diploma que ela dá a esse sujeito de Notório Saber. É, aí a gente entra no âmbito da política. Por exemplo, eu conheço três casos no Instituto de Pesquisas da Amazônia, então eu sou da Universidade Federal do Amazonas, e o IMPA tem três casos deste. Então um caso bem conhecido é do professor Antônio, que era mateiro e que levava todos os biólogos para a floresta e ele era o iniciador dos biólogos na Amazônia. Aí, depois de um período que ele está fazendo, ele era contratado pelo IMPA para ser mateiro, por exemplo. Depois de um período que ele está fazendo esse serviço, o IMPA declara que ele tem Notório Saber. Depois ele fez o processo de formação regular, fez um curso de biologia, fez pós-graduação, fez doutorado e aí por diante. Mas ele começou nessa condição e antes mesmo de ele ter a formação dele formal na ciência, ele já recebeu o título de doutor pelo IMPA com Notório, pela lógica do Notório Saber. Chama-se Antônio dos Santos, esse caso que eu estou mencionando. Já é um professor aposentado daquela instituição. Então, quando as políticas públicas propõem isto, não está definido quais são os critérios, nem quem pode ser. No que vocês estão dizendo, para polemizar a questão, que é o meu trabalho aqui um pouco, quando você diz assim, o professor do ensino fundamental, ele tem formação X e ele vai atuar em formação Y. Considere que ele já tem uma formação. em pedagogia, física, química, biologia, matemática. Por exemplo, eu não sei dos outros estados, mas no Amazonas, até um tempo desse, nós tínhamos 60% de discrepância entre a formação e a atuação do professor. na rede estadual de ensino. Ou seja, o sujeito é formado em história, está dando aula de biologia, é formado nisso e dá aula daquilo. A CAPES fez esse levantamento em 2009, em 2010, no Brasil todo. Foi quando constatou que você tinha uma discrepância de 300 mil professores que faltavam para cumprir a demanda do ensino médio de 2010. Acabou o meu tempo? Ok. Então, assim, não há critérios. Isso foi anunciado, isso está posto. Então, na continuidade, considere que quando dizemos assim, o professor é formado em biologia e dá aula de química ou em ciências no ensino fundamental 2, você precisa considerar que ele já tem no mínimo quatro anos de formação. Considero que essa é uma formação inicial. Então, ele tem alguma formação dentro do âmbito da ciência. Diferente, por exemplo, do carpinteiro que estudou até o quarto ano do ensino primário na década de 60 e acumulou um saber técnico profissional, mas não tem nenhuma outra formação escolarizada a não ser até o quarto ano do ensino primário que ele fez lá antigamente ou do ensino fundamental. Então, são duas características e saberes, porque aquele que já tem uma graduação, ele já tem um saber produzido no âmbito de uma formação científica, independente da área. E aquele que não tem nenhuma ou pouca formação, ou tem um ensino médio, por exemplo, e construiu um saber. Ou, como alguém que eu conheço, que é analfabeto do ponto de vista da escolarização, mas é pagé de um grupo indígena de uma comunidade inteira e domina um conjunto de saberes que ultrapassa os saberes dos médicos da nossa medicina. É outro tipo de saber. e é eficiente e é eficaz. Esse sujeito educa toda a tribo. É um outro tipo de saber. Nós, do lado de cada ciência, não reconhecemos isso como um saber científico. No máximo, dizemos, ele tem um saber. Esse saber dele é notório o suficiente para ensinar professores ou nas escolas formalmente instituídas? Meu nome é Cristina, sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Trabalho no Instituto Federal, como a colega ali já se pronunciou, lá no Rio Grande do Sul. E eu tenho uma preocupação com os cursos de formação inicial de professores, com os cursos de licenciatura, porque os institutos federais, eles também devem cumprir e ofertar cursos, então, de formação de professores. Tem uma porcentagem mínima de cursos que devem ser ofertados para a formação 20%. Isso mesmo. Então, eu tenho preocupação porque, partindo da minha realidade, a gente tem dificuldade de fechar as turmas de formação de professores, de licenciatura. E tem muita evasão. E, na verdade, a gente sabe o porquê. Porque é desvalorizada. Porque aí entram questões políticas de valorização desse profissional. Então, eu tenho preocupação também com o rumo dos cursos de licenciatura. Porque, de certa forma, quando você coloca o notório saber, aí é que fica a questão. Quais serão os critérios? se você... Eu fiz um curso de quatro anos e meio para me formar como professora e estou sempre buscando maior qualificação. Então, eu tenho essa preocupação também com o rumo dos cursos de licenciatura das universidades, dos institutos federais. E das outras universidades também. Privadas, enfim. Certo? Boa noite. Sou Arthur, sou daqui da UFSC e professor municipal de ciências daqui da região também. Sobre essa questão, eu vou aproveitar bastante a fala do Evandro, porque casou um pouco com o que eu ia falar. A questão do notório saber, o que me preocupa não é o termo notório saber, não é o que ele significa, mas são os discursos que o produzem na legislação. Eu acho muito interessante que eu acho que a maior preocupação de todos nós que somos da área da educação, quando surgiu esse notório saber aí na legislação, foi a questão de terem profissionais docentes sem qualificação. Mas isso já me incomodava há muito tempo. aqui em Santa Catarina, se você tem ensino médio completo e se o Estado não tem professores habilitados e nem em processo de habilitação, em curso de licenciatura, suficiente para cumprir as vagas, qualquer pessoa formada em ensino médio que tenha interesse em assumir uma aula, pode. Então, isso já acontece há muito tempo. Professores sem a mínima qualificação, com muita boa vontade, mas sem a mínima qualificação, atuando como profissional docente. Agora, a grande questão é, eu sou contra pessoas com notório saber na escola? Depende. Eu sou preocupado com que escola e quem está produzindo esse discurso do notório saber na escola. Eu acredito numa escola que pode estar aberta para a educação popular, como o professor Levanto falou. eu não tenho nenhum problema com que outros tipos de cultura, outros saberes que não científicos também circulem pela escola. E não necessariamente preciso que tenha formação em licenciatura para tudo isso. Mas quem que vai construir essa escola? Os profissionais formados na área pedagógica. Então, eu vou deslocar aqui a minha questão, a minha inquietação, que é, nós temos hoje, eu vou falar muito baseado aqui no curso de licenciatura em ciências biológicas, que foi o que eu me formei, é o que eu acompanho, é o que eu tenho interesse investigativo. Nós temos muitas pessoas ingressando nesse curso sem a intenção de ser professor, sem a intenção de trabalhar com educação. Nós temos um índice de evasão grande. Nós temos um índice que ainda não existe nenhuma pesquisa que traga esses dados, mas a gente observa, por ter muitos colegas, muitos amigos, um índice enorme de egressos que não atuam nem como biólogos, nem como pesquisadores na área de pós-graduação, nem como professores. Abrem bares, vão trabalhar em shopping, vão fazer qualquer outra coisa, vão fazer outro curso superior. Então, eu acho que a minha preocupação aqui é, para a gente combater essa questão dos discursos do mal do notório saber, nós precisamos de pessoas profissionais fortes na escola. E eu acho que a gente tem que, eu acho que uma coisa que eu queria inserir no debate é como pensar em uma identidade nos nossos cursos de formação que valorize esse profissional formado, em que o profissional se identifique como um professor, como um educador, como um profissional da área, que tenha compromisso pedagógico e político com a profissão docente. Então, essa é a inquietação que eu vou jogar aí para a gente discutir, que é o meu interesse de pesquisa daqui para frente. Boa noite a todos. Meu nome é Andréia, sou professora da Universidade Federal Fluminense e sou formadora de licenciandos. Bom, qual é a primeira coisa que eu quero comentar em relação ao que o colega ali falou? Nós não temos falta de profissionais, nós temos sim muitos alunos formando na licenciatura em Química, nós temos muitos alunos entrando a cada semestre na licenciatura em Química, é o caso meu particular, tá gente? Só que o que acontece? a desvalorização profissional faz com que o aluno formado não vá lecionar. Então, a questão não é a falta de profissional, é a falta de valorização desse profissional. Se esse profissional tiver um plano de carreira que vai dar condições a ele a trabalhar na área que ele se propôs a fazer a licenciatura, ele vai sim trabalhar na área que ele entrou para a graduação. O que acontece com o notório saber? ele já acontece e muito em todas as escolas. Ele acontece por quê? Porque o profissional que forma em Química, ele não vê vantagem em trabalhar na Química. Por quê? Por causa da desvalorização do profissional. E aí, para os alunos não ficarem sem aula, vai aquele que tem o ensino médio completo. Só que isso é uma bola de neve de problema. Por quê? Porque você está dando uma péssima qualidade de formação para aquele profissional. Eu entendi a questão colocada pelo professor, concordo plenamente que tem pessoas que têm uma experiência muito maior do que aqueles que estão lá passando pela graduação. Porém, a escola é um espaço de escolarização, onde o aluno tem que estar embasado num conhecimento científico e educacional. Então, o problema que eu vejo do notório saber é exatamente essa falta de valorização do profissional, do licenciado. como resolver isso? Concurso público. Se tiver um plano de carreira e um concurso público, nós só vamos ter profissionais habilitados na área. E com isso, a formação desse aluno do ensino médio, do fundamental e do superior vai ser de excelência. Mas para isso tem que ter valorização do profissional, tem que ter uma boa formação do aluno do médio, do superior, do infantil. caso contrário, é uma bola de neve que só vai aumentando e só vai piorando. A questão, por exemplo, daquelas pessoas que têm uma especialização que não tem a formação, isso aconteceu no estado que é de minha origem, apesar de eu trabalhar no Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais. O que aconteceu? Quando nós tivemos lá, quando eu comecei a trabalhar na escola pública, eu observei que alguns professores não tinham a licenciatura, porém já estavam trabalhando nas suas áreas em questão já há um tempo. Qual foi a proposta do estado de Minas? Que esses professores voltassem para a universidade para fazer as disciplinas pedagógicas e específicas e assim formassem na área que eles já estavam trabalhando. Com isso, nós tivemos a formação de muitos professores especializados dentro da área que eles já trabalhavam. Então, consequentemente, ele teve a formação licenciada na área que ele já estava lecionando. Então, assim, é você resolver o problema de uma maneira inteligente, eficiente, e com isso, os professores, sabendo do seu direito, eles buscaram uma exigência do plano de carreira. Então, nós tivemos uma melhora significativa na educação de Minas Gerais, onde, eu, claro, puxando o sardinho para o meu lado, mas, se vocês verem, as universidades de Minas Gerais são uma das melhores do país. Está em ranking do Enem, ranking das melhores notas em matemática, em química. Então, assim, eu acho que tudo. Tem a questão política, mas tem a questão também da gente exigir o que nossos alunos merecem, que é um ensino de qualidade com professores habilitados para aquela área. Então, é o meu ponto de vista, não sei se a maioria vai concordar, mas é o que eu já observei, é o que eu acho que é o melhor e que não vai gerando um problema atrás do outro. Outra coisa, só para finalizar, é que eu acho que nossos licencianos, eles precisam ter paixão no que eles fazem. Então, se eles entram num curso, não é apenas por conta de dinheiro, é por conta de paixão. Eu digo ainda para os meus alunos que se você não tiver isso, você já começou no curso errado. Entendeu? Então, eu acho que para tudo, para a gente fazer com boa qualidade, a gente tem que ter paixão. A questão financeira, ela também é importante para a valorização do profissional. Bom, é o meu ponto de vista. Obrigado. Ok. Bom, meu nome é Maíra, eu sou professora no curso de licenciatura da Unifesp, em Diadema. Eu queria conversar com um colega doutorando aqui da universidade, eu esqueci, é Eduardo? Não, seu nome? Rogério Magalhães. Ele perguntou, colocou em pauta se há pressupostos teóricos metodológicos adotados por quem defende, então, essa ideia de notório saber. Eu não conheço e eu tenho um outro ponto de vista. A meu ver, não, não tem. E, para mim, isso faz parte da política que está colocada hoje, dos objetivos, reais políticos por trás da reforma do ensino médio, que pretende-se reduzir custos com a educação da classe trabalhadora. Então, o problema hoje, ao permitir que a escola escolha, na legislação hoje, a escola pode escolher somente uma trajetória de formação. E essa escolha pode ser a da formação profissionalizante. e na profissionalizante se aceita o notório saber para dar aula. Com isso, a gente resolve a falta de professor. Não tem mais falta de professor. Você oferece uma trajetória, nessa trajetória você aceita o notório saber, o Estado se livra do problema. Então, ao invés de resolver o problema socialmente, valorizando a carreira docente, contratando professores, altera essa legislação e lava-se as mãos. Esse é o meu ponto de vista. Boa noite. Eu sou a Ana Paula, da Universidade Federal de Berlândia, programa de pós-graduação em Educação, Educação e Ensino de Ciências. Algumas reflexões. Eu penso que a questão do notório saber vem junto com um pacote de medidas e que a gente não deve... é difícil porque eu me preocupo com o impacto social que o discurso do notório saber acaba tendo na sociedade como um todo. Nós já vivemos um processo imenso, histórico de desvalorização. E não é apenas questões salariais. São condições de trabalho, são o status social que a educação perdeu ao longo dos anos da sua história. Então, as pessoas fazem licenciatura por outras questões. Fazem porque não conseguem entrar nos seus cursos de desejo, fazem porque precisam promover-se nas suas carreiras, fazem porque precisam do diploma. A questão da licenciatura é pano de fundo ou última escolha em muitos dos casos. Vocês têm, sim, professores que ou vão para a docência por paixão ou apaixonam-se no processo. Mas a paixão não deve ser o motor, porque é uma profissão, não é uma vocação, não é algo vocacional. É uma profissão e deve ser pensada como tal. Então, quando você estabelece um discurso de notório saber em uma legislação federal e que permite o avanço de outras profissões e ações num espaço educativo, você automaticamente tira a necessidade das licenciaturas, talvez. Você descaracteriza e desmantela toda essa rede de ações que as universidades vêm tentando consolidar. Eu penso. Para que fazer licenciatura se eu posso conseguir ir por outros caminhos o meu notório saber e dar aula de repente? Por que eu vou terminar minha licenciatura se como em Minas fala R, que é o autorizado para ser professora? Eu não sei como é a nomenclatura nos outros estados, mas eu não preciso terminar minha licenciatura. Em termos de ganho, a perda salarial não é grande. Agora, por que eu vou? Como eu vou gastar meus esforços para poder discutir? Uma maior valorização do profissional da educação passa por ele ter tempo para planejar, planejar as suas ações, refletir sobre elas. Não é só ir lá executar. Então, tem aí um discurso de que dar aula é muito fácil. Dar aula é só chegar e começar a falar conteúdo. Não existe um processo para ser estabelecido. Outra questão que eu penso é a questão do ensino integral. em Minas, o conhecimento que eu já tenho do ensino integral, ele tem servido como depósito de crianças. Então, você tem um período em que as crianças ficam soltas a léu, correndo pelos espaços da escola, sem um determinado monitoramento, a gestão da escola tentando desesperadamente estagiários para poder ficar ali de babá para aquelas crianças. E aí, de notório saber, exatamente. E daí, no período de escola mesmo, ótimo, graças a Deus que bateu 13 horas e vamos ter aula para esses meninos. Se fizer isso no Ensino Fundamental 2, o que nós estamos querendo? Qual é a política real que está de pano de fundo para instituir, então, uma escola de ensino integral? Vai dar condições para que todas as escolas do Brasil funcionem como IEFs, onde ela tem realmente uma política para você ter atividade educativa e formativa para esses alunos durante as oito horas ou seis horas que ele estará dentro da escola? Ou vai ser mais um depósito de adolescentes agora só para ele não ficar na rua? Então, o pano de fundo dessas políticas que são anunciadas aí é que me preocupa. O impacto social que elas têm na comunidade, como elas vão ver o professor é que me preocupa. Roger? Cadê? Ok. Ah, está lá. Rafael. Ah, então está. Segue a lista. Obrigado. Boa noite, Gaiano Leran. Rafael, faço Biologia aqui na UFSC, também do Programa de Iniciação à Docência, do PIBID também. Eu acho que para, quando a gente faz essa discussão do ponto de vista dos desafios novos, eu tive a minha formação quando eu construí a minha identidade docente, isso há 10 anos atrás, foi em militância de um movimento estudantil, principalmente ali em 2000, de 2010. Então, a gente lembra a luta histórica de onde a gente partiu, aquela herança maldita, a década perdida de 90, que a gente sempre falou. Então, eu acho que essas reformas que estão vindo agora, acho que alguns já citaram aqui, elas são colocadas dentro de um contexto político importante, que eu acho que precisa ser frisado, que eu acho que é comparar, por exemplo, o que foi o golpe civil-militar lá de 64, onde uma das primeiras medidas naquela época, isso estudando história, foi acabar com o programa de educação que tinha o Paulo Freire, comandando na época, que acabou sendo exilado. Então, hoje a gente vê quase a mesma coisa. De novo, um golpe político de Estado, acho que mais organizado, e que também vem para desmantelar uma política que, apesar que não era aquela que a gente acha que ia cumprir com os desafios da educação no Brasil, mas que estava tendo avanços significativos nos últimos anos. Que a gente parte, por exemplo, da nova diretriz curricular de 2014, que foi construída com base nas Conferências Nacionais de Educação, e eu lembro que eu participei e vi uma coisa fantástica naquelas Conferências Nacionais de Educação, onde a gente parte de todo um conjunto de atores, tanto do ponto de vista dos professores, movimentos estudantil, sociedade, para hoje, nós vemos essas reformas pensadas pelo Banco Itaú, pelo Alexandre Frota, e isso vocês sabem. então é isso que nós estamos vendo hoje. Então, para mim, essas reformas que estão passam de um desafio político que nós vamos ter pela frente, de tentar novamente construir, não é à toa que esse evento fala de resistência, construir esse movimento de resistência e de fortalecimento da nossa pauta do ponto de vista da formação de professores. Que o Brasil, acho que também vocês devem saber, quando teve a ditadura militar, 64, 68, ficou 30, 40 anos aquele modelo tradicional 3 mais 1 da formação de professores, onde a educação era um apêndice do bacharelado, em 2001, que começou a ter um avanço, mas ainda a gente não superou isso, mesmo ainda em 2014, apesar dos avanços, então a gente, inclusive, pode retroceder para pior, então esse é o nosso cenário. Alô, boa noite, meu nome é Juliana e eu falo para vocês do meu lugar, e o meu lugar, na verdade, se divide em dois, eu sou professora da educação básica no Distrito Federal e sou professora da Universidade Estadual de Goiás, é uma universidade nova, que tem cerca de 16 anos, com 48 campos, e o meu campus é Formosa, trabalho com química. E nesse lugar de professora de química na educação básica e também formadora de professores, porque lá em Formosa nós temos a licenciatura de química, preocupante, porque a questão do notório saber não é nova, mas a intencionalidade de quem está por trás agora, com essa proposta, é preocupante. Então eu me sinto muito contemplada na grande maioria das falas aqui, salvo uma ou outra exceção, mas, assim, gostaria de destacar que é uma questão, talvez, de identidade de nós, professores, todos, independente da disciplina, independente da nossa caixinha, porque essa questão da identidade, ela se define ou ela se fortalece à medida que estudamos. E, enquanto mais estudamos isso em qualquer profissão, mais nos identificamos e mais nos profissionalizamos também. Então, em Formosa, eu conheci um professor de biologia que era notório saber. e ele já está aposentado, quando se aposentou começou a doar os seus materiais, livros, animais empalhados, essas coisas que o pessoal da biologia gosta. E ele fez a formação de muitas das pessoas ali daquele município. E uma pessoa, assim, iluminada. Então eu sou pesquisadora da parte de cultura química, então respeito todas as culturas e tenho realmente gratidão por elas, porque, de certa forma, essas culturas nos constituem enquanto pessoas. Mas, em relação à questão da nossa profissão, o notório saber como está posto hoje, eu gostaria de destacar na fala da professora também daqui, que não deixa de ser um retrocesso, um retrocesso no desmantelamento do que é a educação, do que é a formação, principalmente, dos filhos dos trabalhadores, que são a grande massa da escola pública. Então concordo com o professor ali de biologia que acabou de comentar e com outras falas que foram colocadas aqui, que nós precisamos realmente tomar uma posição pelas nossas associações, pelas nossas sociedades, por nós mesmos nas nossas salas de aula, mostrando o que é a diferença entre você ter hoje em dia, no século XXI, o notório saber e você ter um profissional formado. Então, não há como deixar essas coisas avançarem mais, porque o próximo passo, qual será? Obrigada. Boa noite a todas e todos. Sou Mária Morim, professor da Universidade Estadual do Ceará. E, assim, no começo das falas, uma coisa que me incomodava, e está me incomodando agora, está no centro, porque eu não sei para onde eu olho. Mas, no começo das falas, uma coisa que me incomodou foi as várias compreensões de notório saber que foram surgindo aqui. Porque teve uma colega que citou, por exemplo, se não seria notório saber a figura do professor de ciências, que somente é o biólogo, em função das competências que são exigidas do professor de ciências. Mas, se você for dar uma olhada na história da própria disciplina de ciências, que tem uma relação muito próxima com a história natural, e aí você entende por que o herdeiro dessa disciplina de ciências naturais no ensino fundamental é o formado em biologia, o licenciado em biologia. E aí, depois, veio um colega que contribuiu trazendo o aspecto do professor leigo. E aí, o professor Evandro mesmo chamou a atenção para a discrepância sobre do número de professores que lecionam matéria para as quais eles não estão habilitados, apesar de que muitos têm formação em ensino superior, mas não na disciplina que lecionam. Eu, por exemplo, sou licenciado de ciências biológicas e já lecionei religião, já lecionei na rede municipal inglês, já lecionei história e outras disciplinas em função de uma conjuntura da própria escola para poder concentrar a carga horária. fui professor leigo dessas disciplinas. Não sei se a ideia do notório saber também diz respeito à figura do professor leigo, porque eu não tenho notório saber em história. Ou seja, eu não tenho um saber reconhecido por pares ou pelos sujeitos em história, para lecionar a história. E eu acredito que o notório saber diga respeito a isso. Está muito próximo à minha compreensão do que os colegas do Instituto Federal chamaram a atenção. Não há curso de formação de professores para carpintaria. Não há curso de licenciatura em gastronomia. Não há curso de licenciatura nas disciplinas que se propõem profissionalizar agora na educação básica, porque essa é a proposta da reforma do ensino médio que trouxe a ideia do notório saber. Então, eu acho que a gente ter consciência do que a gente está falando é o primeiro passo para a gente não ter a famosa conversa de cego. cada um falando de uma coisa e não necessariamente concordar, mas enfim, mas estarmos falando da mesma coisa a despeito das divergências. Se a gente for para a reforma do ensino médio, a gente vê que a figura do notório saber aparece lá nos itinerários formativos. Ela não aparece na base nacional como curricular. Então, acredito eu, e aí uma observação que a Mayara fez aqui, que eu chamei a atenção, eu comentei com ela que a figura do notório saber a princípio não vai ser um problema para os cursos de licenciatura já constituídos, porque a princípio não é a intenção do notório saber colocar um professor não formado em licenciatura em ciências biológicas para ministrar aulas de biologia. E assim por diante nas outras disciplinas da base nacional como curricular, porque segundo a reforma do ensino médio, o professor com notório saber ele só vai ser contratado para as disciplinas dos itinerários formativos, que é aquela complementação em disciplinas que serão construídas pelas redes de ensino. E aí pode ser profissionalizante ou pode ser outras disciplinas que a reforma não especifica. Daí, como não tem professores formados para, se aceita a figura do notório saber, que é o profissional com competência reconhecida para ensinar aquilo. Eu sou contra a ideia, então eu posso até estar aparentemente parecendo que sou a favor. Por quê? Porque no final das contas cai na questão que a colega está colocando ali que reduz o trabalho docente aos saberes disciplinares acerca daquele ensino. Então eu só preciso saber carpintaria para poder ensinar carpintaria e assim por diante. acredito que cai nesse problema. Mas é importante a gente ter consciência de que notório saber a gente está falando para a gente poder avançar no diálogo. Essa é mais a minha contribuição. Boa noite. Meu nome é Maria, eu sou professora do Colégio de Aplicação da UFRJ e doutorando em Educação na PUC-Rio. E assim, eu achei a fala do colega muito interessante, eu queria colocar um pouco isso também, que é a ideia de que notório saber a gente está falando. Mas, eu queria trazer uma reflexão juntando com o que ele colocou também, de que eu acho que é um notório saber em que contexto que ele está voltando, em que lugar ele está voltando. Então a gente precisa olhar para a lei, aonde ele está, mas pensar também em que contexto essa lei foi colocada. Então eu concordo plenamente de que é uma reforma do ensino médio, a gente assistiu à mesa, a gente está nesse debate todo, que é uma reforma colocada junto com várias outras medidas que trazem a precarização do que é público, que diminuem o investimento no público, que trazem uma transferência para o privado do financiamento público da educação. Então a gente tem que olhar para isso também. Então é verdade que é um notório saber ligado ao profissionalizado, e eu já estudei a lei, eu sei que é específico, às vezes tem essa confusão de que qualquer disciplina vai poder, não, é ligado lá na trajetória do profissionalizante. Mas junto com essa ideia do notório saber vem a ideia de que não tendo notório saber pode ter uma transferência com pessoas da instituição privada para dar aula, por exemplo, a pessoa não precisa ser contratada para a instituição para dar aula, é diferente do que acontece nos CFETs e nos IFES, por exemplo. Então assim, vem uma ideia do ensino profissionalizante ligada à transferência para o capital privado mesmo. Então assim, é um contexto de um golpe político mesmo que a gente vive, em que todas essas leis foram propostas juntas, é a PEC 55 que corta o gasto na educação, junto com uma reforma do ensino médio, com uma visão totalmente simplista do que é educação e do que é público, e todas essas coisas juntas estão atuando na conjuntura que a gente está. Então acho que a gente precisa avançar em analisar o contexto todo, em vez de ficar pensando se é um notório saber, são outros saberes que podem, claro, eu sou totalmente a favor que outros saberes circulem pela escola, mas em que contexto esse notório saber volta nesse momento? O que significa após esse golpe, com todos esses retrocessos, numa visão, sabe, avanço democrático que a gente estava tendo, que a gente está voltando para trás, e aí volta esse notório saber, que sentido ele está trazendo dentro desse contexto? Então acho que isso que é o mais importante, é uma reflexão sobre sentido dentro do contexto político atual. Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou aluno de pós-graduação do curso de ensino e processos formativos lá da Unesp de Rio Preto, e também sou professor do ensino básico da rede privada lá em Rio Preto. Como a gente está falando aqui da questão do notório saber, eu queria destacar aqui algumas anotações que eu fiz, a respeito principalmente também de tudo que já foi discutido, mas também do que o professor Evandro citou ali no começo. Quando a gente fala principalmente dos professores que já estão trabalhando nas escolas e que já tem uma formação inicial superior. E como eu sou formado em física, sou bacharel e licenciado, eu vejo muito, principalmente na nossa região e também acho que deve ser uma coisa comum a todos os outros estados aqui também, muitos engenheiros, muitos farmacêuticos e outras profissões que não obtiveram sucesso na sua carreira e eu falo isso porque o cara que vai fazer em engenharia ele tem aquele prestígio de querer ser engenheiro, de achar que vai ganhar milhões e muitas vezes ele se frustra, ele não consegue atingir seus objetivos e aí ele usa como válvula de escape a licenciatura. Só que nesse processo dele migrar para a licenciatura, ele acaba tirando, vamos dizer, a vaga de outros como nós, que estudamos justamente para isso e eu também não tenho vergonha nenhuma de falar que eu era bacharel e migrei para a licenciatura primeiro porque eu gostava e no meu campus não tinha. Segundo, por questões também de interesse. Não vou ser hipócrita falar que eu não tinha condições de estar atuando na área do bacharelado e fui para a licenciatura. Então, estou jogando limpo também. Só que eu fui atrás de conseguir essa capacitação. Estudei mais dois anos e meio e consegui o meu título. A gente fala muito também da questão, alguns professores levantaram essa questão, não vou saber agora quais foram, que faltam muitas vezes profissionais. Na nossa área de física principalmente, tem estudos já e no nosso grupo a gente está tentando fazer esse tipo de desenvolvimento também. Cerca de 70% dos alunos que ingressam no curso ou de bacharel ou de licenciatura em física também evadem no primeiro, segundo ano do curso. Então, sim, na nossa área temos uma grande deficiência de profissionais formados. Mas, então, o notório saber nesse caso, eu não acredito que se aplica, mas sim, esse professor, engenheiro, farmacêutico ou qualquer outra profissão que ele está exercendo, ele deve, então, passar por um curso de aperfeiçoamento para, então, aí sim, poder estar atuando como professor. Porque uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro também, gente, é a profissionalização da docência. a gente está tratando de profissionais. Nós estudamos, demos duro para chegar aqui e poder estar sendo profissionais para estar atuando, para estar ensinando as pessoas. Eu penso, assim, que se valesse o notório saber, a gente só fala o notório saber na educação. O professor até citou o caso de um pajé, mas como a gente vai para o lado científico, eu não vou num médico que não tem informação. Não sei, aí fica a critério de cada um, a crença de cada um, enfim. E só para finalizar também, muitas vezes, eu vou falar por experiência minha, teve alguém que comentou ali que às vezes a gente tem que ter essa paixão também. Eu acho que sim, mas paixão só não enche barriga. Eu, se fosse fazer o que eu tenho paixão, eu estaria fazendo muitas outras coisas. Mas eu amo, eu gosto do que eu faço. Eu faço bem feito, mas eu não faço só pela paixão. Porque às vezes o pessoal fala, mas professor ganha mal. Eu acho que ganha sim, a gente merece ganhar muito mais do que a gente ganha hoje, só que eu dou aula três períodos da semana e o que eu ganho por enquanto em início de carreira, eu sei que tem muito engenheiro formado que não está ganhando. Então, era isso. Obrigado. Obrigado. Muito do que eu ia falar mesmo já foi bastante falado, mas eu acho que vale a pena reforçar umas coisas. A professora, ele tinha falado antes e agora ele falou também. Essa questão, principalmente, eu sou da, eu esqueci de falar meu nome, eu sou Tayara, da USP, eu faço mestrado lá e eu sou formada no Espírito Santo e em Química. E, pelo menos no meu contexto, tem professor formado sim. Inclusive, meus colegas, que a gente formou em 2015, estão ainda sem dar aulas, muito porque também esses profissionais, eles ainda estão lá. E, claro, eu não estou falando que deve-se tirar esse tipo de profissional, mas o processo que é para se escolher esses professores ou não ter concurso e outras coisas, está favorecendo com que esses sujeitos continuem lá e não é porque eles não querem dar aula ou tem possibilidades melhoras, eles estão lá parados sem dar aula mesmo. Então, eu acho que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado com algum tipo de discurso para que a gente não reforce esse tipo de de questões que, no meu ver, esse notório saber, por exemplo, que é um jeito de retroceder a tudo aquilo que a gente tem vindo fazendo, e para que eu acho que a gente não deve pensar realmente nessa questão salvacionista que o professor tem que estar lá porque gosta e blá blá blá. Tem notório saber em medicina no hospital? Tem notório saber num escritório de advocacia? Eu não sei se tem. Por que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa? e não continuar lutando por aquilo que a gente estava discutindo e que a gente já estava lutando, que é a melhoria da educação e que estava tendo sucesso, sim. Um sucesso é o próprio PIBID, e tem várias outras coisas que estão mostrando que está melhorando essa situação. Então, por que a gente tem que aceitar esse tipo de coisa que, no meu ver, é um retrocesso a tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo desses anos? Bom, aqui o André de novo da UESC da Bahia. Eu só gostaria de me posicionar radicalmente contra a fala da colega do Rio de Janeiro, porque esse negócio de a gente tem que fazer isso por amor é tudo muito bonito na teoria mas na prática não paga minha conta de aluguel, não paga minha conta de água não paga minha conta minha conta de internet que eu preciso de mais então é muito bonito e isso também reforça a ideia de que a gente tem que, o notório saber vale porque se a gente tem que fazer por amor a pessoa que está fazendo por notório saber ela também está fazendo por amor, então todos vamos trabalhar por amor, não é isso não você quer ter muito amor meu paga muito bem meu salário que eu vou ter muito amor pela profissão, é isso Desculpa, acabei levantando, é o hábito Meu nome é Joseli hoje eu estou como educadora da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP Leste a minha trajetória na educação começou com a minha escolha ainda na década de 80 por um curso técnico que podia ser o magistério mas eu optei pelo técnico em química fiz a licenciatura em química trabalhei por 19 anos na sala de aula e a minha grande depois fiz o mestrado e me desloquei para a universidade rapidamente a trajetória é essa e por que eu estou falando isso? porque a minha grande preocupação quando a gente fala de como esse termo é polissêmico e precisa ser contextualizado e algumas falas trazem para o contexto da reforma do ensino médio colocando num lugar muito específico que é a educação técnica mas isso tem um precedente muito importante porque estar como professor significa não apenas saber o seu conteúdo específico seja ele através de um título de graduação ou de uma vivência ao longo da sua vida mas significa também ter um conhecimento do que é ser professor e é por isso que nós temos licenciaturas licenças para sermos professores eu usei dois verbos estar e ser e acho que acabei colocando ser professor realmente quando eu falo de licenciaturas a questão da permanência que eu digo que vai além de conseguir manter esses meninos da licenciatura na profissão que eventualmente eles nem escolheram mas que eles se descobrem fazendo que é a licenciatura mas a maior ainda que é manter esse profissional na educação ela é muito mais complexa do que a questão salarial ela é super importante não há dúvida nisso a minha trajetória profissional fez com que eu me deslocasse de cinco anos da educação pública para a rede particular porque eu precisava sim pagar as minhas contas ter as minhas filhas estudando e tudo mais mas a permanência desse profissional na educação é muito mais complexa do que apenas o salário envolve questões de condições para que essa pessoa possa continuar fazendo aquilo que é essencial para que ela ensine que é estudar cuidar da própria formação e da própria saúde porque a escola é um local em que as coisas se desgastam muito e muitas vezes o profissional sai por diversos caminhos ele pode ter um excelente salário ele pode ter se desviado por uma questão de saúde ele pode ser desviado indo para a academia e eu acho assim quando eu olho para a minha história uma grande pena eu ter 19 anos de sala de aula e não estar mais na sala de aula embora esteja atuando como mediadora nos estágios da licenciatura em ciências da natureza ajudando colaborando com os docentes da EASH na formação de novos licenciados mas um professor se perdeu pelo caminho e abriu espaço para que um não licenciado ocultasse era isso que eu queria trazer para a nossa discussão eu preciso por dever de ofício então encerrar as inscrições faltam 15 para as 8 e acho que todo mundo que se inscreveu precisa da oportunidade para falar então estou dando por encerrada as inscrições e aqueles que estão inscritos então tem a palavra na sequência da inscrição e depois a gente faz dois minutos para fechar sei lá coisa assim obrigado boa noite a todos e a todas meu nome é Jorge sou historiador da Universidade de Tocantins uma questão uma questão que eu parei para pensar é o seguinte a afirmativa de que muitos não querem trabalhar como professor acho que deve ser um pouco ponderada um exemplo em Goiânia capital de Goiás teve um concurso para professores para pedagogia 120 vagas deu mais de mil inscritos e biólogo só dois exemplos foram oito vagas para mais de 170 então foi muito concorrido então as pessoas querem trabalhar em escola por mais que chegue lá e depois quer sair mas querem entrar é outra história né outra questão que eu estou pensando é sobre essa ideia do notório saber uma coisa é o notório saber que seja notório outra coisa é o tapa-buraco né você pega um professor qualquer para poder cumprir a carga horária dentro dessa escola então é é uma coisa um pouco além só do tomar vagas de emprego desmoralizar a licenciatura tem questões para além disso que devem ser analisadas para além do senso comum também fazer um levantamento de dados ver qual que é essa questão é por exemplo eu trabalho no curso de licenciatura de educação do campo numa cidade pequena 10 mil habitantes lá no interior do Tocantins né eu perdi até o interior do Goiânia porque eu mudei para lá um pouco tem uma faculdade a que foi o Litins hoje é o FT tem mais de 12 anos forma matemáticos e pedagogos há 12 anos os caras preferem trabalhar no caixa de supermercado de garçom do que ir para a escola no campo né então quem que vai ocupar esse lugar desse professor que não quer ir para o campo né então essa será que essa pessoa que está lá que sabe as primeiras letras com o apoio da universidade não poderia cumprir esse papel porque também os 4 anos de graduação formam o cara para ter o diploma a formação tem que ser continuada muitos professores se licenciam vão para a escola e nunca mais lê um texto né não participam de mais nada agora eu já sou formado né então nós não podemos pensar só na reserva de mercado no espaço para trabalho temos que pensar também no que isso vai interferir na educação como um todo porque tá tudo bem o cara fez engenharia não deu conta ele vai trabalhar numa escola já tem a legislação também que defende graduação para os cursos então tá na LDB a LDB não foi totalmente apagada no caso a prefeitura de Goiânia não contrata bacharel em história geografia química tem que ser licenciado na área e sobre a questão da formação de professores nos próprios cursos de medicina engenharia direito não são professores que dão aula para eles eles não fizeram licenciatura é um juiz é um promotor é um advogado ou o cara que fez o juiz engenharia também então nós temos que pensar o que é educação frente a esse desafio que é esse notório saber e ver o contexto desse local como o professor colocou no Amazonas no Roraima nós temos que falar de olhar só para o lugar de viver educação como um todo é só essas questões para sair da questão de reserva de mercado exerce reserva e para a educação o que isso tem a ver com a educação só as considerações obrigado boa noite meu nome é Gisele eu sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco atuando no campus de Senhor do Bonfim na Bahia e sou doutoranda em educação e ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu me questiono se já há tantos estudos se já há uma certeza provisória de que a formação de um professor é um processo complexo de que é necessário que esse professor tenha adquirido saberes da docência saberes de conteúdo saberes disciplinares saberes da experiência será que Tardif estava errado será que Selma Garrido Pimenta estava errada será que Chuma estava errado então por que nós ainda hoje formamos mestres e doutores nas áreas específicas e não incluímos no currículo disciplinas didáticas porque ainda hoje as universidades formam se hoje já se inclusive admite a importância da pedagogia e da humanização inclusive na área da saúde porque nos cursos de saúde nós não vemos disciplinas que trabalhem com isso na minha universidade que eu trabalho por isso que eu me apropriei dessa forma eu vejo que se fala muito em educação mas a parte da saúde está em primeiro lugar mas não existe disciplinas de educação nos cursos de saúde sendo que muitos desses egressos desses cursos vão lecionar como professores nos cursos da própria instituição então se já se tem uma certeza provisória da importância e da complexidade da formação de um professor por que nós aceitamos tudo isso então quando nós dizemos aqui que uma pessoa que tem apenas alguns saberes da experiência e não disciplinares para trabalhar como professor nós estamos dizendo que não queremos legitimar algo que acontece porque enquanto enquanto os nossos bachareis se unem nos colegiados para abrir vagas para colegas entre aspas para atuar em cursos de licenciatura essa corrupção continua acontecendo eu não confio e não acredito nas políticas e nos critérios estabelecidos para selecionar essas pessoas de notório saber quando eu vejo que nesses projetos por exemplo do governo de mais educação nós temos pessoas ensinando capoeira que nunca jogaram a capoeira na vida aí viram grandes espaços de empregar parentes e amigos então eu não confio nessas políticas eu não confio e também não entendo porque nós nas universidades nós compactuamos com tudo isso por conta de corporativismo só que o que está em primeiro lugar nesse país ainda é o voto então quando num colegiado temos 20 pessoas e 11 são bachareis e eles dizem não na hora de votar essa vaga vai ser para o bacharel também e esses 11 votos ganham a vaga vai ser para o bacharel mesmo que o bacharel atue no curso de licenciatura e que ele diga claramente depois que ele não gosta de formar professor mas ele queria um emprego no governo federal então nós legitimamos tudo isso porque tudo isso acontece e nós não podemos fazer nada então eu quero deixar claro aqui nesse espaço de pensadores que eu sou contra isso tudo sou contra o notório saber historicamente nós já vivemos tanto sufoco na educação historicamente nós sabemos que durante décadas os médicos os advogados os engenheiros ocuparam os espaços de professores nós sabemos nós sabemos que na década de 50 contadas pelas próprias professoras que estão aposentadas que elas tinham a licença para lecionar cursando um curso de 12 horas 20 horas nós sabemos que as licenciaturas curtas surgiram para tapar esses buracos né e depois surgiram as licenciaturas plenas para tentar remediar isso e agora gente que tem um acesso enorme a educação por meio da educação à distância a gente vai dizer que não tem como formar essas pessoas isso é muito contraditório né nós temos que bater o pé sim eu acredito que o professor precisa ser valorizado enquanto profissão eu não sou tia de ninguém né eu sou uma professora dou um duro há muitos anos para poder ter a formação que eu tenho que não está completa e nunca vai estar e eu acredito que a gente precisa começar a questionar coisas que já existem também e dizer não para o que vier a surgir que venha contestar a nossa profissionalização obrigada boa noite aos que ainda estão presentes aqui meu nome é Carlos eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados Mato Grosso do Sul eu sou professor temporário lá das disciplinas de práticas de ensino e de estágio e antes de vir para cá eu não tinha total conhecimento sobre como iria funcionar o notório saber então eu agradeço ao professor que falou que seriam apenas para os cursos técnicos isso me alivia um pouco porque uma das grandes tensões que eu vejo na docência das licenciaturas e é uma grande aflição que eu tenho é como estimular o meu aluno futuro professor a entrar no mercado de trabalho aonde um notório saber vai estar junto com ele tipo qual a vantagem ele tem de ser um licenciado de passar por uma formação na licenciatura ter toda uma questão de embasamento sobre os saberes docentes e toda a carga de literatura que ele carrega com isso como incentivar esse aluno a falar não termina sua licenciatura vai lá o mercado de trabalho está te esperando como incentivar isso e não só na biologia mas eu acredito que na química na física nas licenciaturas a evasão é muito grande temos que pensar em como reverter isso não seria esse o momento de discussão e uma outra coisa que eu queria dizer o meu irmão é engenheiro eletricista e ele dá aula num curso de eletrotécnica e quando eu entrei pra fazer o meu mestrado na área de ensino ele me questionava o seguinte é, isso aí é perda de tempo porque eu dou aula lá e tal e você está fazendo um monte de estudos aprofundados pra fazer a mesma coisa que eu faço porque dar aula é fácil é só você ir lá falar o que você tem que falar e depois você dá a prova então tipo assim o meu irmão teoricamente é um notório saber ele dá aula num curso de eletrotécnica ele é engenheiro eletricista e não entende nada de como o sujeito está aprendendo conteúdo pra ele é simplesmente uma transmissão não tem a menor reflexão sobre isso concordo com os outros professores que disseram sobre nas universidades serem notórios saberes também eu tive diversos professores na minha formação enquanto biólogo que não sabiam da aula eram excelentes pesquisadores mas eram péssimos professores eles não tinham a mínima noção de como transmitir aquele conhecimento a mínima noção de como o aluno estava aprendendo ou porque não estava aprendendo então eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que a gente simplesmente pensar aqui nos cursos técnicos a gente tem que rever isso também nas próprias universidades eu acredito talvez pode ser uma visão até mesmo simples da minha parte que as universidades por espaço e excelência para isso deveriam promover capacitações aos professores atuantes aos que não são licenciados talvez não sei se mexer na forma de progressão dentro da carreira acadêmica das universidades mas eu acho que deveria ser incluído capacitações para os professores das universidades também porque nós temos também na universidade os benditos notórios saberes que estão lá dando aula sem poder dar aula essa é a minha contribuição muito obrigado quem? alô? oi vou levantar meu nome é Matheus eu sou mestrando no ensino de ciências pelo programa PECIM da Unicamp e é muito interessante ter surgido a questão da formação e do notório saber no ensino superior porque é a área que eu trabalho desde a graduação e continuo trabalhando no mestrado e eu acho muito interessante a gente ter surgido algumas propostas algumas discussões que já acontecem e eu posso citar alguns exemplos tanto na Unesp que foi onde eu me formei tanto que na Unicamp quanto que eu faço o meu mestrado tem programas de formação continuada sobre para os docentes para os atuais docentes da universidade justamente por causa dessas questões do notório saber de não ter os conhecimentos pedagógicos de não ter uma discussão mas algo que é muito interessante que eu já venho discutindo há algum tempo é que eu sei que tem muitos docentes aqui não me levem a mal mas nem os docentes da própria área do ensino e da própria área da educação não são formados para a docência universitária porque a gente não tem uma discussão sobre o que é a docência universitária aqui no Brasil a gente não tem uma discussão sobre o que é se formar para a docência universitária e nós sabemos muito bem que a licenciatura dar aula em escola é uma coisa totalmente diferente do que dar aula na universidade porque a gente tem conceitos epistemológicos diferentes da escola e da universidade então nem os docentes da área de ensino e da área da educação foram formados para a docência universitária então a questão do notório saber na universidade ela levanta questões do fazer científico da construção da universidade pública no Brasil da ideia do que é o trabalho na universidade pública então ela envolve um leque de questões de discussões muito maiores do que apenas o notório saber e a última fala também é que é bem interessante eu gosto dos tanto da Unesp quanto da Unicamp dessas iniciativas de formação continuada vários professores vão atrás é bem legal mas no último congresso que eu fui teve essa mesma discussão teve uma fala muito interessante que vou repetir aqui que é a ideia de que a gente contrata primeiro o piloto de avião e depois ensina ele a pilotar essa ideia que eu pelo menos trabalho e agora compartilho com vocês só isso mesmo muito obrigado boa noite o meu nome é Mayra Ferreira eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas eu tenho ouvido nos últimos tempos muito se bate muito na questão mesmo do notório saber e de uma forma ou de outra eu acho que a gente está assim se distraindo em alguns momentos ouvindo e dando mais atenção para a questão do notório saber que ele é mesmo e a própria lei diz é para cursos técnicos eu nem vou entrar no mérito de concordar ou não com isso o que mais é preocupante é que a primeira versão da lei tinha um item que dizia assim que poderia também atuar como professores trabalhadores em educação portadores do diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim e isso passou batido para minimizar e ajeitar transformaram isso na última versão em profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é com isso se a gente pensar que o notório saber é para um curso técnico para alguma coisa específica e que lá pelas tantas realmente não vai ter um curso de licenciatura isso é uma coisa a outra é se pensar que as áreas afins e áreas afins é bacharelado são os profissionais da saúde da engenharia de várias outras profissões que podem fazer uma formação pedagógica que não dizem quanto tempo pode ser de alguns meses pode ser em módulos isso é o mais preocupante a gente não tem falado nisso é só isso Boa noite deixa eu mostrar meu lugar de fala estou aqui que é difícil a gente não ver a pessoa que está falando eu sou Maria Helena Beltran sou da PUC de São Paulo estou na sala de aula há 40 anos certo? dei aula 15 anos na escola pública no estado de São Paulo exatamente no período de redemocratização nos anos 80 comecei em 78 80 eu me efetivei e vi todo esse processo de mudança no ensino promovido pelo governo PSDB que está se generalizando nessa lei que foi a cereja do bolo como medida provisória para acabar inclusive com as licenciaturas certo? a colega lá colocou né? bom quem tem um diploma daí faz uma complementação pedagógica gente isso não é licenciatura quem é que vai fornecer isso? exatamente exatamente os sistemas de ensino como o Positivo como a Fundação Lehmann como o Unibanco não é? que vai o Itaú não certo? que vão certificar né? fazer certificar esses professores então eu acho muito ociosa essa discussão certo? de o que faremos quais são as diretrizes da licenciatura a gente tem que se preocupar é como vai manter a licenciatura porque vai acabar certo? vai acabar mesmo né? e no âmbito que a gente está desse congresso sei lá a minha proposta desde o começo falei em todas as sessões que eu participei vou falar nessa mesmo que a gente precisa o que? lutar pela valorização do professor em termos da formação do chegar lá do ter respeito porque nem na academia se tem respeito pelo professor teve a mesa que falou do professor e não tinha professor certo? então é isso que a gente tem que fazer não é? é bem antigo né Deise a gente está nesse com a Roseli a gente está na luta aí há muito tempo certo? e a gente tem que continuar na luta agora a gente já está de cabelo branco né? por favor para de pensar que o mundo é feito de ó o notório saber ó não tem o professor e vai para a luta gente vamos defender os professores vamos defender as escolas contra essa privatização contra essa pouca vergonha que vem com essa cereja do bolo da medida provisória do PSDB tá? é isso desculpa eu falar assim mas é o que eu tinha a dizer boa noite eu só queria falar com com o professor e todos vocês parabenizando o professor eu sou Sandra Seles sou da Universidade Federal Fluminense e até novembro ainda é presidente da Barpec eu só queria falar não sei se foi falado peço desculpas porque eu tive que ficar entrando saindo se é desse auditório se de nós que somos professores que pensamos que queremos construir se isso aqui vai sair uma moção porque hoje na porque nós é claro que nós temos que falar alto para nós mesmos temos que elaborar a grandeza a dimensão desse problema da formação docente desse abate ao processo de profissionalização da docência nesse país então isso é um abate isso não tem outro nome isso é um abate então eu quero e assim falar sobre notório saber é estar numa lei que veio por uma medida provisória é um abate então diante desse desse dessa situação que nos foi colocada como né gado indo nós temos que ter alguma nós não somos gado nós temos que ter uma proposição e assim evidentemente nós temos que ter estratégias de luta nós temos que ter estratégias de luta quando eu digo luta de resistência então a minha proposição para não me alongar muito hoje nós tivemos uma assembleia uma longa assembleia da Abrapec que começamos às oito horas e que nós tivemos na verdade duas assembleias da Abrapec e a primeira delas uma assembleia extraordinária para mudança de estatuto mudamos o estatuto incluímos professores como membros com possibilidade de filiação dentro da Abrapec é um espaço que também na pesquisa tem que não pode se fechar a profissão e as lutas pela profissionalização o que nós estamos falando aqui é de luta por profissionalização nós não queremos não queremos que tutelem aquilo que nós levamos décadas para começar a surgir nesse no horizonte desse país como possibilidade de mudança desse país por meio dos incentivos das bolsas dos recursos que foram alocados para a licenciatura e para a formação docente nós não podemos admitir esse retrocesso nós temos que ter os meios as estratégias de luta e isso a Abrapec tem procurado fazer dentro do possível e uma das lutas é sem dúvida nenhuma que saia desse debate que saia desse debate a proposição de uma moção e de outras estratégias de encaminhamento dessa luta eu estou me falando apelando para esse grupo porque porque nós não houve tempo na assembleia da Abrapec que nós porque foi uma assembleia muito longa nós terminamos começamos às oito terminamos duas horas duas e meia porque votamos fizemos o processo todo de votação de discussão de votação de estatuto que já é um processo que estava já no ar e depois tivemos uma pauta que ficou também assim humanamente impossível de terminarmos totalmente então foi acordado na assembleia que a plenária de encerramento irá receber essas moções então eu faço essa sugestão mas é uma sugestão de um apelo que desse grupo que está aqui de todas essas vozes que se foram ouvidas por nós para que a gente tenha uma outra audiência para ouvir a nossa voz porque no barulho no ruído nos decibéis desta crise as nossas vozes que já eram fracas elas estão sendo totalmente eliminadas então eu faço essa proposição me desculpe por fazer isso bem então considerando o que foi dito o adiantado da hora é a proposição que a Sandra está fazendo durante o debate eu estava pensando ao final em sugerir que a gente fizesse mesmo uma uma moção de repúdio a essa perspectiva a este desenho porque meio que subliminarmente a proposta como é próprio das questões políticas atuais é de não dar evidência aquilo que mais se quer que se realize de modo geral então o que está posto é a destruição de todo o trabalho histórico de profissionalização da docência que nós levamos décadas para construir embora nós tenhamos dado muita ênfase no notório saber porque é isso que nos aparece mais subliminarmente o centro do debate é a diretrizes para a formação de professores para as licenciaturas quer dizer que é a nossa maior carência ainda no país inteiro de sul a norte de leste a oeste então vamos acatar a sugestão que a Sandra se estivermos de acordo então aqueles que estão presente que estão de acordo com a moção de repúdio a esta proposta então se manifestem levanta a mão por favor há alguém contrário a esta proposta então há alguém que se absteve então nós podemos dizer que por unanimidade as pessoas presentes neste debate apoiam uma a gente precisa escrever isto com base no que foi certo 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 pego o microfone perdão achando que é minha voz não a gente pode fazer assim mais de uma eu acho que é importante que as pessoas aqui estejam comprometidas se combinem depois do dançar da gente dançar amanhã que se organizem e proponham mais de uma a gente pode fazer mais de uma e pode fazer outro encaminhamento e eu acho que isso é importante para que no final na nossa plenária final nós tenhamos essa visibilidade que o debate ele é um debate dentro da academia mas ele extrapola a academia porque não tem sentido a gente ler estudar se formar pesquisar se a gente não estiver pensando naquela ponta naquele aluno e pela razão de estarmos onde estamos e construir a nossa identidade nesta comunidade essa comunidade tem que se fazer ouvir essa comunidade de educação e ciências tem realmente que fazer se fazer ouvir não só de uma forma mas essa é uma forma possível então em termos de encaminhamento eu estou registrando as ideias posso assumir a responsabilidade de redigir alguma coisa de qualquer modo amanhã estou por aqui à disposição daqueles que possam perguntar qual é o texto então para a gente acatar as sugestões do que foi dito e é claro que na finalização isso está aberto para novas moções de repúdio ou de apoio e aí por diante como é próprio do encerramento do IPEC Evandro desculpa mas é só para a gente porque como não vamos encontrar esse grupo aqui poderia marcar um horário no café amanhã para poder sistematizar isso e quem se você vai conduzir alguma coisa assim pode marcar de repente no final da manhã tipo 11, 11 e meia por aqui no hall quem tiver interesse em garantir que algumas expressões estejam postas no texto daquilo que foi dito aqui e depois a gente encaminha e o fechamento também está aberto a acatar outras sugestões e possibilidades é porque depois isso vai para a ata da reunião isso tem um tem um protocolo por outro lado eu também sugiro que todos aqueles que participam das redes sociais manifestem então socialmente este nosso repúdio nosso descontentamento e o que que significa isso do ponto de vista político certo ok tudo bem por mim tudo bem aqui no hall de entrada aqui dentro saída de um de uma sala e outra em nome da organização do evento em nome da Abrapec nós agradecemos a participação de todos muito obrigado boa noite boa festa bom baile e até mais Legenda Adriana Zanotto